Chorando, o menino conta como tudo aconteceu. Ele falava assim, faixa o preto, faixa o preto aí, ó, faixa o preto. Aí eu guardei para falar no final, os pais. E continua. Ele falou só uma vez. Não, falou, não me deu de bem. A criança da imagem tem 11 anos, torce para o Flamengo e é centroavante de um time de Uberlândia no Triângulo Mineiro. A suposta agressão teria acontecido em Caldas Novas. Eu cheguei lá perto dele e falava, marca o preto, marca o preto. Toda hora eu falava, marca o preto. O menino está em Caldas Novas disputando um torneio de futebol infantil. As ofensas teriam sido feitas pelo técnico de um time rival durante o jogo. O jovem atleta diz que suportou tudo calado, continuou jogando e venceu a partida. Eu pensava, ah, é fácil, certo, conviver com isso. Quando a pessoa fala de você, mas quando é você, você não. Quando é com você, você não aguenta. O técnico do time dele diz que só depois da vitória soube do que tinha acontecido. A gente só foi perceber quando ele voltou, né? Ele foi para fora e depois ele voltou. Aí a gente foi perceber. Porque aí ele chegou chorando junto com o pai. Os pais do menino, que não estavam na cidade, vieram para Caldas ver de perto o que houve. Nós vendemos rifa duas semanas a cinco reais, semana inteira correndo, vendendo, para ele vir para cá, para sofrer um ato de racismo desse. Eles decidiram procurar a polícia. Eu espero que seja porada, eu espero que tome as devidas providências. Igual, não quero estar expondo meu filho, não. Eu quero que ninguém passe por isso. A organização do torneio decidiu suspender a participação do técnico rival, enquanto a investigação policial é feita. Estamos à disposição da família do atleta e também as autoridades competentes. Ao lado da família, o técnico negou as acusações. Nossa equipe também tem atletas negros e nossa família também é negra. Nossa comissão técnica é quase que 90% negra. Então, isso é uma situação impensável de ter acontecido. Enquanto o caso está sendo investigado, o menino está em acompanhamento psicológico. O sonho dele é ser um atleta profissional. Se espelhem atletas que, assim como ele, enfrentam dificuldades fora do gramado. Eu admiro muito o Neymar e o Mbappé. Porque eu sei lá com aquele jogo lá, o cara chamou o preto lá. Estou inspirando muito neles. E olha só quem mandou uma mensagem de apoio. Fala, Luiz Eduardo. Tudo bem? Aqui é o Neymar. Eu vi seu vídeo. Vi que você passou uma situação completamente chata, triste. Infelizmente, a gente anda passando por esse tipo de coisas que não cabem mais hoje em dia. Então, eu quero te desejar força, muita luz, muito amor para você. Espero que você não desista do que você ama fazer, que é jogar futebol. Então, pegue isso como força, transforma ela em treino, em dedicação, em amor ao que você faz, em amor aos seus pais, à sua família, a todos, sem raça, sem cor nenhuma. Alô, Luiz Eduardo. Aqui é o Gabriel Jesus falando. Através desse vídeo, quero te dar um grande abraço e te pedir que você tenha forças, tá bom? Nesse momento. Vi seu vídeo, fiquei bastante triste pelo ocorrido. E quero te pedir que não ligue para essas pessoas. Não ligue para o que os outros falam. Siga em frente, forte, por mais difícil que seja, tá bom? Um grande abraço do Gabriel. Espero que você fique bem e continue sendo esse menino iluminado e alegre que você é, tá bom? Grande abraço.